Agora vamos lá para a primeira colocada. Ela já participou já de algumas edições, já desafio, sempre muito focada, sempre com objetivo em primeiro lugar, né? Quando entrou no desafio eu falei assim, André, não quero perder o meu objetivo, que é eliminar, além de 6, 7, 8 quilos, quero perder mais ainda. Ela perdeu 7 quilos, Larissa Simone, Larissa Simone, perdeu 7 quilos, quero agradecer a Larissa, muito obrigado Larissa Simone, muito obrigado pela sua participação aqui no desafio. Nós estamos aqui nessa live ao vivo pelo Facebook, pelo Instagram e também pelo Youtube. Vou mostrar para vocês a vencedora da décima terceira edição, perdeu 7 quilos, Larissa Simone, parabéns. Ela se deu entrevista falando como foi a participação, vamos ver. Larissa, quantos quilos você imaginaria que você iria eliminar? Já já a gente vai falar quantos quilos você eliminou. Quais quilos você pensou que você ia eliminar? Então, eu queria eliminar a minha meta que eu pus nesse desafio, seria 6, e eu me surpreendi que eu fui um pouquinho mais além. Vamos lá então, a Larissa eliminou, a Larissa eliminou 7 quilos, primeira colocada, Larissa ganhou em primeiro lugar, eu quero convidar aqui, né? A nossa amiga Sueli Rodon, Sueli Rodon, que já participou de algumas edições, participou dessa edição, daqui a pouquinho nós vamos conversar com ela. Vamos entregar agora a premiação, vai Sueli, entrega o dinheiro aqui, vai lá. Está aqui, está aqui, olha só, dinheiro em mãos, hein? Olha Larissa, você emagreceu 7 quilos e ainda ganhou dinheiro ainda. Olha só, que coisa boa, hein? Muito bom. Emagreceu 7 quilos e ainda perdeu peso, isso é coisa boa, né Larissa? Muito bom, foi difícil, não foi fácil. Você teve a ajuda de alguém assim, de uma nutricionista, alguém da família que te motivou? Então, minha mãe sempre me motivando a ficar firme, minhas amigas, a Vanessa, a Lívia, sempre comigo, me ajudando. Não, não vou dizer que foi fácil, porque não foi, é difícil, ainda mais para mim, estou tremendo, ainda mais para mim que eu sou, que eu era, né? Vou tentar agora sempre prosseguir. Eu era muito sedentária, ficava muito no meu comodismo, eu não estava mais me sentindo bem. Aí, a partir do momento que eu entrei nesse desafio, comecei a fazer, eu comecei a me sentir bem, no corpo, muito bem. E é isso aí, pretendo continuar e ficar firme. Larissa, você já participou também de algumas edições do desafio? Eu quero fazer uma pergunta para você, você sabe que alimentação e exercício tem início, mas não tem fim. Eu sempre estou repetindo essa frase, para que as pessoas possam tomar consciência, de tomar iniciativa de fazer exercício, de controlar a alimentação. Agora, para a família, você sabe, você falou que quer emagrecer mais, então vai ter que seguir firme no exercício e na alimentação, né, Larissa? Sim, sim. Para você, qual que é o seu pecado, vamos dizer assim, na alimentação? O que você, assim, não consegue controlar? O que eu não consigo controlar é o doce, eu como muito doce. Ainda mais lá em casa, que é, quase todo dia tem bolo, compra doce. Nesse desafio, os seus familiares te ajudaram, por exemplo, se não ter fritura, se não ter massa? A família ajudou? Mais ou menos, né, mas eu tive que me controlar, me controlei bem, não comi, foi bem. Eu peguei a Larissa no início do desafio, lá no quiosco, né, Larissa? Você estava beliscando lá. Eu estava beliscando, cara. É difícil. Você está acostumada com a alimentação normal, de repente você para para fazer a alimentação saudável, exercício. Aí, uns dois juntos, qual foi o mais difícil para você, né? O exercício ou a parte da alimentação? A parte da alimentação, sem dúvida. Que mudou totalmente o hábito, né? Parei de comer tudo, coisas industrializadas que eu comia, eu parei de comer. Foi bem difícil. Legal, então. Sua meta, então, para finalizar sua meta é eliminar mais quantos quilos? Ah, eu quero eliminar mais uns 30 aí pela frente. 30 quilos. Olha, eu sempre digo para meus alunos, nas entrevistas, a gente tem que ter foco, objetivo. Por que as pessoas começam e param? Porque as pessoas não traçam objetivo. O que é objetivo? Que nem a Laís falou, que eu quero eliminar uns 30 quilos. Então, ela tem um objetivo. Então, ela tem que focar nesse objetivo. No meio do caminho vai aparecer muitas coisas, né? Se você não perseverar, não colocar na sua mente, opa, eu tenho que emagrecer. E procurar caminhos que facilitem você emagrecer. Ou seja, cortar fritura, doce, né? Hoje em dia é refrigerante, isso, né? Cortar tudo o que vem atrapalhar você. Está preparada, Laís? Está agora para frente e tem uma nova rotina? Sim, preparadíssima. Legal, então. Laís, parabéns, Laísa. Foi a vencedora da 13ª edição. Perdeu 7 quilos, 7 quilos em 21 dias. Foi realmente um resultado muito bom. No último desafio que você participou, o que foi que você eliminou? Laísa? Eu eliminei, foi 6, acho que 6 e 600, eu não lembro muito bem. 6 e 600. 6 e alguma coisa, é. Laísa, parabéns para você, porque realmente não é fácil, até porque, que nem a Laísa falou, durante 21 dias acontece tantas e tantas coisas, se a pessoa não tiver um foco, não tiver um objetivo, a pessoa acaba desanimando. Para finalizar aqui, pessoal, eu quero dizer que nós aqui do estúdio, nós realizamos o desafio, até porque, para a gente motivar as pessoas a ter consciência de que é preciso ter uma mudança de vida. Não adianta seu pai, sua mãe, seu vizinho, seu colega, querer que você emagreça. Primeiro, você, você que tem que querer emagrecer. Você precisa de uma alavanca, você precisa de um empurro. Empurrão, aqui no desafio nós vamos te ajudar. Nós temos o nutricionista, o senhor André, nós temos nossa equipe aqui no estúdio, para passar treinos para você, em cima da sua realidade, para te orientar, para te ajudar. Então, se você quer iniciar, você quer sair do comodismo, é só nos procurar. Nós incidimos vocês com a premiação. Uma das pessoas fala, mas para quê? Precisa ganhar dinheiro para emagrecer? É uma alavanca, é um empurrão, nós estamos motivando você. Nós cobramos uma taxa, em cima dessa taxa nós pagamos a premiação em cima da taxa. Então, para nós não é difícil, porque faz parte aí da nossa organização que planeja tudo. A gente inclui as aulas, em aula ao ar livre, são 21 dias de treinamento. Nós já estamos no desafio 21 dias, nós já estamos na 10ª edição, nós realizamos também o desafio 15 dias tabuados, foram várias edições, nós já estamos acostumados aí e queremos ajudar vocês. Larissa, para finalizar aqui, parabéns para você, continue treinando, continue com a alimentação saudável, nós estamos aqui na torcida, parabéns. Obrigada, eu que agradeço. Desafio 21 dias, mostra o dinheiro aí, Larissa. Larissa, magra, com menos 7 quilos e com dinheiro no bolso. Desafio 21 dias. Daí a participação da Larissa Simone. Estamos encerrando essa live. Para você que curtiu, para você que comentou, isso é muito importante para nos ajudar, né, a aumentar os nossos seguidores aqui. Nós queremos ajudar você a emagrecer, a ter qualidade de vida. Para isso, é preciso que você nos ajude, para que nós possamos ajudar outras pessoas que estão precisando aí de um empurrão para ter uma iniciativa de uma vida ativa, de uma alimentação saudável, de exercício físico, né. Eu sempre digo, não importa onde você treine, mas que você treine, tá, em busca dos resultados que você tanto almeja, que seja no ganho de massa muscular, que seja no emagrecimento. O pessoal pergunta qual é o intuito aqui do nosso desafio. Nosso desafio, como eu já falei antes, é dar um empurrão para você iniciar. Porque exercício e alimentação saudável não tem início, mas não tem fim. Se eu falar para você que o desafio 21 dias, né, é só 21 dias, tá errado. Então, nós vamos dar um empurrão para você iniciar a sua vida ativa, alimentação e exercício para você conseguir o resto da sua vida, ter uma vida saudável, sem remédio, sem gastar com remédio. Eu sempre falo que desistir não faz parte do nosso esporte. Qual que é o nosso esporte? Fazer exercício, ir na academia, né, ter saúde através da atividade física, do exercício físico. Então, muito obrigado a vocês que acompanharam a nossa live com muita humildade. Nós dedicamos o nosso tempo, a nossa vida aqui, para o nosso trabalho, para cuidar de vocês. Nós temos a minha equipe, eu tenho aqui a Carla, tá? Eu tenho aqui a Natália, eu tenho aqui minha esposa, Daniela Santos Carvalho, eu tenho aqui a Ana Carolina, que me ajuda, que me dá suporte aqui no estúdio, para que nós possamos ajudar você a ter qualidade de vida através do exercício físico. Bom, vamos finir, meus aqui. Muito obrigado a todos os participantes, todos que participaram, só um ganhou, né? Mas faz parte. Ganhou a premiação em dinheiro, nós mostramos aí em dinheiro. É muito bom, né? Perdeu 7 quilos, né, Larissa? 7 quilos, ainda você com o dinheiro no bolso. Que coisa boa, né? Que coisa boa. Muito obrigado a vocês que compartilharam, vocês que comentaram. Muito obrigado. Vamos encerrar agora a nossa live do Desafio 21 Dias. Muito obrigado. Essa foi a 13ª edição do Desafio 21 Dias.